É bom estarmos juntos nesta minha casa do Senhor E sentimos Sua presença no calor do nosso irmão Deus nos reúne aqui em um só Espírito, um só coração Toda família vem, não falta ninguém nesta comunhão E vem cantando entre nós Maria de Deus, Senhora da paz E vem orando por nós, Amante Jesus E vem cantando entre nós Maria de Deus, Senhora da paz E vem orando por nós, Amante Jesus Maria Nossa coisinha Nos convida Amante Jesus 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 E vem, cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz. E vem, orando por nós, a Mãe de Jesus. E vem, cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz. E vem, orando por nós, a Mãe de Jesus. E vem, cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz.